Essa é uma airfryer industrial, tá? Você pode fritar batata salgado congelado sem usar coifa e sem óleo. Por exemplo, salgado congelado de festa, 3 minutos, 1,5 kg de operação. Até 20 kg de hora. Batata palita, 4 minutos. Batata canoa, 6 minutos. Sem nenhuma exaustão e nenhum óleo. Você pode fritar, gratinar, assar ou 50 receitas configuráveis. O Alexandre, se eu quiser fazer batata frita para a minha rede de fast food, para a minha hamburgueria, como é que eu faço e é viável? É viável, totalmente viável com economia de óleo. Você não vai usar nada de óleo. Então você ainda tem a sustentabilidade e é um produto saudável. E como é que eu regulo a batata frita? Batata frita. Voltando lá, fritar. Eu ajusto aqui o tempo, 4 minutos. Zero segundos. Ajusta a temperatura, ajusta o máximo do supercrisp, que é a potência e circulação do ar quente em alta velocidade. E dou o início. Ela vai fazer todo o processo com o ar quente interno. E quanto que ela faz para o ver batata frita? 1,5 kg capacidade de 1,5 kg por ciclo. 20 kg de batata pré-frita 5 ou 7 mm por hora.